A comunidade tá em festa, o povo todo a chegar Os abondeiros se afinando, pandeiro e madraca a tocar Não se agoneie, seu moço, pode se arrumar e caprichar O fumbuco tá começando, mas não tem hora pra acabar Olha, corre menino, corre mulher, vem samba-cogo se quiser Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão Corre menino, corre mulher, vem samba-cogo se quiser Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão A comunidade tá em festa, o povo todo a chegar Os abondeiros se afinando, pandeiro e madraca a tocar Não se agoneie, seu moço, pode se arrumar e caprichar O fumbuco tá começando, mas não tem hora pra acabar Olha, corre menino, corre mulher, vem samba-cogo se quiser Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão Corre menino, corre mulher, vem samba-cogo se quiser Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão Olha, corre menino, corre mulher, vem samba-cogo se quiser Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão Corre menino, chama João, bate o pé, marca a palma de mão